Olá, equipe da enfermagem! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. Nas redes sociais, podemos ver a insatisfação de milhares de profissionais de enfermagem com as taxas das anuidades cobradas pelos conselhos regionais de enfermagem por todo o Brasil. Uns reclamam dos altos valores cobrados pelas autarquias, outros criticam as ações dos conselhos para melhorar a profissão no Brasil, outros questionam os percentuais em comparação aos salários pagos à enfermagem em seus respectivos estados, outro grupo cita o desemprego como fator principal para a dificuldade encontrada para quitar os boletos. Enfim, cada um tem um argumento que julga cabível. Mas mesmo diante de tantos argumentos, você sabe o que acontece se você não pagar as anuidades do Conselho Regional de Enfermagem do seu estado? Antes de falarmos sobre esse assunto, quero agradecer a sua participação, te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações automáticas, curtir, compartilhar esse vídeo e me seguir nas principais redes sociais. Como já falamos em vídeos anteriores, a cobrança da taxa de anuidade e a obrigatoriedade do registro junto ao Conselho Regional de Enfermagem são pautadas por leis federais e resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, onde 75% dos valores arrecadados são aplicados na manutenção da estrutura funcional das autarquias estaduais e apenas 25% são destinados ao Conselho Federal de Enfermagem. Esteja você satisfeito ou não com as ações da autarquia que representa a enfermagem no seu estado, o descumprimento das obrigações pecuniárias junto ao órgão certamente vai te causar muitos transtornos administrativos, profissionais, fiscais e até judiciais. A resolução do COFEM nº 5.117, de 29 de junho de 2016, dispõe sobre as ações administrativas adotadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem junto aos profissionais registrados em situação de inadimplência de suas anuidades. Os Conselhos Regionais de Enfermagem, através de processo administrativo, têm autoridade legal de deferir a suspensão do exercício profissional daqueles que estiverem inadimplentes perante suas obrigações financeiras com o sistema COFEM-COREM por um período de até 29 dias, onde a autarquia deverá fazer uma comunicação formal ao empregador, ao hospital que você trabalha. É importante destacar que uma das exigências apresentadas pelo mercado de trabalho no momento da contratação de qualquer profissional da enfermagem ou na hora de tomar posse em um concurso público civil ou militar é a apresentação da carteira do COFEM dentro da validade e do comprovante de quitação pecuniária referente à taxa de anuidade do ano em questão. Em 3 de abril de 2017, em resposta ao Recurso Extraordinário nº 647.885 junto ao Supremo Tribunal Federal, que questiona as sanções disciplinares e a privação da liberdade do exercício profissional, o Conselho Federal de Enfermagem aprovou a Resolução 541, que suspende os efeitos da Resolução 5.117 até o julgamento pelo STF. Mesmo que o julgamento da suspensão temporária do registro profissional dos profissionais inadimplentes ainda não tenha sido julgado pelo STF, os conselhos profissionais possuem outros métodos para inibir o não pagamento das anuidades. Se você deixar de pagar até 4 anuidades, conforme disposto na Lei Federal nº 12.514, de 2011, o COREM pode realizar uma cobrança administrativa, inscrever o profissional na dívida ativa do Estado, em impetrar uma ação judicial de execução fiscal para o pagamento da dívida. Lembrando que uma execução fiscal é uma ação judicial onde o juiz cobra créditos que o cidadão deve aos órgãos públicos. Se você está inadimplente com o COREM e for alvo de uma ação judicial de execução fiscal, terá o prazo de até 5 dias para realizar o pagamento integral da dívida, acrescido de juros e correção monetária, além de multa. Caso os valores da dívida sejam fora da sua realidade financeira e você não possua condições de pagar no prazo determinado, o juiz poderá determinar o bloqueio de suas contas bancárias e, em último caso, o sequestro de seus bens para quitar as anuidades em aberto. Os conselhos regionais de enfermagem afirmam que essas medidas são as últimas a serem adotadas diante da inadimplência com as anuidades. Mas, mesmo assim, todas essas informações causam revolta e indignação em qualquer um, uma vez que a enfermagem é uma categoria profissional desrespeitada pelo Legislativo Federal, que desde 2000 não vota a lei das 30 horas semanais, pelos conselhos de outras categorias profissionais que insistem em tentar limitar as atividades, pela sociedade que não reconhece a importância do nosso trabalho e pelo mercado de trabalho que nos oferece remuneração inadequada e condições precárias de trabalho. Minha dica é, se você estiver em débito com as anuidades do Corém, compareça à sede do Corém do seu estado e busque informações sobre o Programa de Recuperação Fiscal dos Conselhos de Enfermagem, o REFIS, e propõe uma negociação amigável dos valores, além de evitar desgastes e transtornos para a sua vida profissional e pessoal. Qualquer dúvida sobre este tema, é só deixar sua pergunta na descrição deste vídeo. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com o seu estudo e com o seu aprendizado. Se você gostou deste vídeo, participe ativamente do canal, deixando sua opinião sobre o conteúdo, compartilhando sua experiência profissional e sugerindo temas para os próximos vídeos. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima! Tchau! Tchau!